Mais uma despedida! Saudações Texianas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje eu estou aqui para comentar a respeito da última edição da Tex, edição histórica, que é a de número 120. Essa linha editorial se despede de uma excelente contribuição feita por mais de uma década e que tinha a função de compilar arcos clássicos da série mensal. E que de todas era a minha favorita, que teve o lugar preenchido agora pelo Super Amanac Tex. Mas antes dela eu gostaria de fazer algumas ressalvas, alguns comentários, porque antes de chegar na 120 a gente teria uma Tex 119 que, por acaso, seria essa daqui. A Tex, edição especial, a marca de cruzado. Essa publicação aqui, ou melhor, esse conteúdo aqui, essa história, ela deveria estar dentro da Tex, edição histórica, né, 119. E não essa daqui, de autoria do Bonelli Pai e do Nicolo, que narra o arco Trilhos e Sangue, que nem era para ter saído nessa série, que deveria ter sido essa edição aqui, a número 119, de autoria do Sérgio Bonelli e do Galep. Eu já fiz um vídeo a respeito dela, vou deixar o card aqui e também ao final do vídeo. Mas o que aconteceu, né, qual foi a história aí que ela ocorre nos bastidores, né, que na verdade é até explicado, né, em editoriais e tal. Essa publicação aqui, os arquivos, na época em que ele seria publicado, eles não estavam, né, de uma forma que fosse possível. Em outras palavras, os arquivos, parte deles, né, pelo menos, estavam impublicáveis, né, vamos colocar assim. Isso acabou gerando, né, essa troca de história ali na última hora e, por isso, aquela acabou saindo antes dessa. Mas, né, essa daqui, então, por sua vez, acabou saindo depois da 120. E para que não tenha, né, uma Tex, edição histórica 121, não sei se isso seria para não estragar o cronograma ou para terminar conforme o prometido, ou sei lá qual outro motivo pode haver. Então, para não haver uma edição histórica 121, criou-se essa Tex, edição especial sem número, né, a princípio. Ela não vai ser continuada. Apesar dela seguir o padrão das atuais, né, formato italiano, capa cartão, claro, né, como de praxe, e o miolo em offset. Mas, quando ela saiu aqui, né, os arquivos, eles foram recuperados, né, possumamente. Depois de ter saído a 119, 120, conseguiu-se, né, de alguma forma, recuperar esses arquivos. Então, a história, né, ela foi publicada nesse formato aqui, em uma edição especial de formato italiano com 300 páginas. E a última, 120, ela é essa mesma. Ela não teve uma mudança aí em relação ao roteiro, formato, ou forma de publicação, ou o que quer que seja. Incluindo a própria história, que é a última que está aqui. de autoria do Bonelli Pai e desenhada pelo Fusco. Dupla essa fenomenal, que pra mim só perde pra dupla Jean-Louis e Tisse. Aqui a gente tem uma história com esse título aqui, ó, bastante macabro, né, e assustador. Lembrando que aqui é uma compilação, né, dos arcos que saíram nas mensais, que já foram publicadas, né, tanto na Tex Regular quanto na Tex Coleção, e talvez até em alguma outra encadernação especial, que eu não me lembro agora. Mas da última vez em que ela saiu foi na Tex Coleção 301 e 302, em 2012, mais ou menos. Por ser a última, né, ela tem um editorial aqui um pouco diferenciado, né, e bastante competente, com algumas informações a respeito, né, da composição do próprio roteiro e das vezes em que ela foi publicada, tanto aqui quanto na Itália, incluindo aqui as capas italianas, que saíram lá no começo dos anos 80. O objetivo aqui é mais apresentar e me despedir, né, a respeito dessa coleção, fazer um tipo de balanço, né, o saldo da trajetória dela. Mas em relação à história, o que eu posso dizer é que ela é uma história bastante perturbadora, né, mas muito bem feita, muito bem trabalhada e conduzida, né, pelo Jean-Louis, não há o que dizer. A gente tá aqui nos anos 80, que pra mim é o auge, né, não só do personagem, mas da escrita mesmo do autor. E voltando à história, que começa ali num tom até macabro, né, e bem mais voltado, né, pra um tipo de terror psicológico, mas que uma vez desfeito todo o mistério, se torna uma trama ali, né, de investigação e perseguição, como também é de praxe, né, dentro dos roteiros aqui do criador dele, até chegar ao desfecho aqui, é digno, né, de o encerramento de uma coleção que realmente, assim, pra mim, ela foi muito importante. Ela serviu pra contextualizar muitos leitores, né, porque você tem, tinha a Tex atual ali com a mensal, a coleção também já trabalhando com republicação, a ouro que compilava arcos grandes da mensal, só que mais recentes, e a edição histórica que compilava ali arcos desde o começo, arcos longos ali, claro, né, até o início dos anos 80. Então, essa é uma coleção que ela terminou muito bem, tirando o fato de ter tido uma edição trocada, a penúltima edição ter sido trocada por outra, mas, de qualquer forma, a história saiu, né, de algum jeito. Isso faz com que o saldo seja positivo também, mesmo que a gente guarde ela, sim, né, na estante agora, porque, pra mim, a edição especial, ela é uma Tex edição histórica, né, por isso que eu mantenho ela junto das outras. E que ela cumpriu a sua missão, ela tá de parabéns, eu acredito que tem algum leitor, alguns leitores, né, ou nunca leram, ou também não gostam da proposta, porque não gostam do formato, né, formatinho, papel jornal e algo do tipo, mas ela cumpriu o seu papel, cumpriu o seu formato, que era o de compilar, assim como a Texoldo também, né, tá encerrando a trajetória dela agora, mas que merece um retrospecto, né, da 120, justamente pra eleger qual seria o melhor. E esse vai ser um papel, para mim e os meus amigos ali, do Salão do Tex. Esse seria um ótimo episódio para um podcast. Então foi isso, digam aí o que acha dessa coleção, se vocês gostavam ou não, se é indiferente ela ter acabado ou não, se a quantidade de republicações, de alguma forma, já estava, né, canibalizando ela, como a própria Agatex, né, As Grandes Aventuras, ou Super Almanac, ou qualquer outra, né, que vocês queiram citar aí. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.